olá meu amigo e olá minha amiga seja mais uma vez bem vindo ao nosso canal é venho também fazer esse vídeo para mostrar pra você que essa aqui é a semente da palmeira triangular lembrando que a palmeira triangular é uma palmeira muito linda mas não precisa muito linda as suas folhagens são bastante é cor de cinza né e ela nasce em forma de de triângulo então a gente a gente tiramos a essa semente coletava 90 vendo aqui e ela tá simplista não quer semente ela tá velha e eu preciso dessa era de molho para limpar ela para tirar todas as cascas que daqui dentro para ficar toda branquinha depois eu mostrar pra vocês como que vai ficar o vídeo dessa palmeira que toque isso é chamada a palmeira semente de palmeira triangular tá a primeira muito linda e é uma palmeira solitária ela só nasce a única a única a única muda na única semente ela não nasce brotinho do lado nem nada caiu a semente ela brota uma palmeira muito linda muito maravilhosa que você não vai se arrepender dessa dessa palmeira que é muito linda pode pesquisar palmeira triângulo ou palmeira da triângulo ok então tem um forte abraço fique com deus e continue dando like para nós e se inscrevendo no nosso canal que deus abençoe até o próximo vídeo para você